Vamos ao dia da sorte, porque... É sorte, é a Pecap. 46, 29, 39, 38, 34, 57, 56, 21. É sorte, é a Pecap. E o sortudo que levou um iPhone 13 é... Giane Paula Santos DG, moradora do Robalo de Aracaju. Final do telefone 0833. E hoje ainda tivemos mais 22 sortudos que bateram na trave com 4 dezenas. E vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Compre e concorra você também. Tem muita gente ganhando. Você pode ser o próximo. Baixe já o aplicativo e concorra agora mesmo. É sorte, é a Pecap. Esse é nosso. É sorte, é a Pecap. Muito bom. Tchau.